Sucesso é sucesso! É disco! Coisa! O cacareco! O troço! Bosta! Gabiru! O bagulhão! Criadores do Hassan, não adianta imitar Na montagem do bumbum, Barroso vai derrubar Criadores do Hassan, não adianta imitar Na montagem do bumbum, Barroso vai derrubar Apenas o bonde pode ficar aqui dentro Sequestra, olaria, deixa mal Vila, vila, vila do João Meia Tenta pegar geral, 3, 3, 2, 8 Sequestra, olaria, deixa mal Vila, vila, vila do João Meia Tenta pegar geral Vila do João Meia Tenta pegar geral Os colachos Boionel Boionel Os colachos Boionel Os colachos Boionel Boionel Os colachos Boionel Os colachos Steve B O morro do jacaré Corração vai destruir Boionel 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 Os colachos Boionel Os colachos O morro do jacaré Corração vai destruir Dando tiro de G3, favela de manguinhos, ponte 903 O bonde do novato, dando tiro de G3, favela de manguinhos, ponte 903 Tu vai tomar de G3, vai tomar de G3 Tu vai tomar, vai tomar, vai tomar de G3 Tu vai tomar de G3, vai tomar de G3 O bonde respeitado, é o manguinho porra Chega no CCI, barulhando o baile inteiro Contexto do mandio, ponte 903 Rua hoje é sinistral, te via da porrada e bota o lado bem no chão Poxa, bonde léu No Corre Totó, no Corre Totó, no Corre Totó Rua hoje é sinistral, te via da porrada e bota o lado bem no chão Corre Totó, no Corre Totó Rua hoje é sinistral, te via da porrada e bota o lado bem no chão Corre Totó, no Corre Totó Rua hoje é sinistral, te via da porrada e bota o lado bem no chão Poxa, bonde léu Rua hoje é sinistral, te via da porrada e bota o lado bem no chão Rua hoje é sinistral, te via da porrada e bota o lado bem no chão E olhem de escorada, sugam o ikimono Rua dos arquitales, pegó de um mano a mano Rua dos arquitales, fico 72, Santa Maru, sou salvador O casete quebra quebrou Somos da nazista, bonde de batedor Fico 72, Santa Maru, sou salvador Somos da nazista, bonde de batedor Fico, fico 72, Santa Maru, sou salvador Vamos caber, sangueemos pra quebrar Andar aí, sabe andar Vamos caber, sangueemos pra quebrar Vamos caber, sangueemos pra quebrar Andar aí, tabianá Andar aí, tabianá Vamos caber, sangueemos pra quebrar Andar aí, tabianá De que maneira eu moro nele E pra balançou da Guanabara Olho pro céu, tem essa dança pra me ajudar Esse boi é sinistro, o terror do lado do ar Mais famosa da bachada, tem que respeitar Mas falto da Guanabara, é o ererê de Caxiá Moramos em Caxiá, estamos disposição O ererê tem sua famisa, na barata de são Pra ficar maneiro eu moro nele O pão é o ringue, fragoso batedor Lá do ar é um dos bucha que fragoso derrubou Lá do ar é um dos bucha que fragoso derrubou Lá do ar é um dos bucha que fragoso derrubou Tu é minha arma pra te detonar Está a se rajar o terror do lado ar O seu medo é minha arma pra te detonar O seu medo é minha arma pra te detonar Está a se rajar o terror do lado ar E fale o que quiser, tá reda O borde de Ed é dos pretinhos de boné, tá reda O borde de Ed é dos pretinhos de boné E fale o que quiser, o borde de Ed é dos pretinhos de boné E ode o que quiser, o borde de Ed é dos pretinhos de boné Mãeira de Caxia Mãeira de Caxia Demorou, demorou, mas abalou, pacaco Demorou, mas abalou, pacaco O baile é nosso É o terror, o terror, o terror do baile Demorou, DJ, manda vir a maior do baile Incorporador, é o diabo Incorporador, é o diabo Incorporador, é o diabo Incorporador, é o diabo Bate, bate, machu Expulsar do corredor Janta, janta, vacarida Um pão de destruidor É o diabo O delegão Os capeta do pombão 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 Incorporador, é o diabo Incorporador, é o diabo Incorporador Ficamos consagrados na melô do arcoador E genópolis funiu a fregozada do terror Ficamos consagrados na melô do arcoador Agora é pão de mão Destruímos o corredor Agora é pão de mão Destruímos o corredor Agora é pão de mão Cadê o barrabo no chão Quero ver tu encarar O gogó de São João O gogó de São João Quero ver tu encarar Quero ver tu encarar Quero ver tu encarar O vovó de São João Quero ver, quero ver, quero Quero ver, quero ver Quero ver tu encarar Já se consagrou de vez O urugrano e o final Criança expulsa você O urugrano e o urugrano 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 Eu já não sei o que vou fazer Se acabar com o balho Eu expulso lá no pé O bombarde do popó Já se consagrou de vez O urugrano e o urugrano Criança expulsa você O urugrano e o urugrano Acabar com o balho E tocar a do piano Tá no beca, vomita O cipulado vai tuar União da dona do É a culpa do creia Tá no beca, vomita O cipulado vai tuar União da dona do É a culpa do creia Família cruzada e gosto Os alemão do canto Acabar com o balho Se tocar a do piano Vai, vai, vai Família cruzada e gosto Parabéns a você Chegamos de mulão Não peidamos o pai ninguém Sete de abrucareca Terra de Saddam Hussein Chegamos de mulão Não peidamos o pai ninguém Sete de abrucareca Terra de Saddam Hussein Não peidamos o pai ninguém Não peidamos o pai ninguém Sete de abrucareca Terra de Saddam Hussein Não peidamos o pai ninguém Sete de abrucareca Terra de Saddam Hussein Andamos de HD Rang, luz e bad boy B, 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 T 5 B, 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 T 5 B, B, T 5 Só tem, só tem, só tem playboy B, T 5 Só tem, só tem, só tem playboy B, B, T 5 Só, 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 só tem playboy Andamos de HD Rang, luz e bad boy B, T 5 Só, 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 só tem, só tem playboy PONDIDO BOB MARNE PONDIDO BOB MARNE Chegou pra esculacha 3-9-2-0 da prazinha O terror do lado A PONDIDO BOB MARNE Chegou pra esculacha 3-9-2-0 da prazinha O terror do lado A PONDIDO BOB MARNE Chegou pra esculacha 3-9-2-0 da prazinha O terror do lado A O terror do lado A PONDIDO BOB MARNE PONDIDO BOB MARNE PONDIDO BOB MARNE Chegou pra esculacha 3-9-2-0 da prazinha O terror do lado A PONDIDO BOB MARNE 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 Maracanã já saiu do Vietnã O Vietnã é verdadeiro incorporado, é da Vila Cana Vietnã Vietnã É da Vila Cana Vocês que proclamaram que o bode é cruel O bode bebeu 109 o Padre Miguel Vocês que proclamaram que o bode é cruel O bode bebeu 109 o Padre Miguel O bode, 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 o bode bebeu 109 o Padre Miguel Vocês que proclamaram que o bode é cruel Vocês que proclamaram que o bode é cruel O bode, o bode, o bode, o bode é cruel Vocês, vocês que são caralho que o bonde é cruel O bonde, o bonde perder, o bonde, o bonde perder, o bonde, o bonde perder Sem nove e um, se macata me batizou Vila São Luís, Tereira, mata destruidor Cinco zero três, se macata me batizou Vila São Luís, Tereira, mata destruidor Vila São Luís, Tereira, mata destruidor Vila São Luís, Tereira, mata destruidor Cinco zero três, se macata me batizou Vila São Luís, Tereira, mata destruidor Cinco cinco zero três, se macata me batizou O terror chegou, nove e dezessete O terror chegou, nove e dezessete O terror chegou, morro do adeus Morro do adeus, morro do adeus Asfalto, o bolso cessou Morro do adeus Asfalto, o bolso cessou Rata de jet, vem fazer na mão 9903, bicho quebra os alemão Rata de jet, vem fazer na mão 9903, bicho quebra os alemão É da VM É da VM É da VM É da VM Rata de jet, rata de jet, rata de jet, rata de jet Vem fazer na mão 9903, bicho quebra os alemão 9903, bicho quebra os alemão Rata de jet, vem fazer na mão 9903, bicho quebra os alemão 9903, 9903, 9903, 9903 Anjo malvado no chaparro ao bad boy O gigante da baixada, alto e pica-pau destrói 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 O apê do Itararé, o bonde dos delinquentes O apê do Itararé, o bonde dos delinquentes Somos patinhos feios, ninguém gosta da gente O apê do Itararé, o bonde dos delinquentes Somos patinhos feios, ninguém gosta da gente Não deixa com a gente que o Spitbull chegou 4-4-7-2 barreira, força jovem do Vasco Não deixa com a gente que o Spitbull chegou 4-4-7-2 barreira, força jovem do Vasco Não deixa com a gente que o Spitbull chegou 4-4-7-2 barreira, força jovem do Vasco 4-4-7-2 barreira, força jovem do Vasco É tudo cacarecão É tudo cacarecão Foi, 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 foi Foi de do asfalto de ramo, de se pute do sile É tudo cacarecão, não peça em invadir Foi de do asfalto de ramo, de se pute do sile Alunos de Royce Grace, é a nova geração Hoje do asfalto de ramo, só manda soco o penhão Alunos de Royce Grace, é a nova geração Hoje do asfalto de ramo, só manda soco o penhão É tudo cacarecão, não pensei em invadir Hoje do asfalto de ramo, e se pute pro silêncio União sinistra, quero ver e caraca Barra Recreio, com freguesia Campo Grande Cesarão, Tolidor Santa Clara Barra do B, vem pra quebrar Vai morrer, vai morrer Gerardo Vai morrer, vai morrer Vai morrer Gerardo Ué, ué, união Barra, arrosso das união Ué, ué, união Barra, arrosso das união Um boy, um boy, um boy, um boy, um boy, um boy, umh, um, 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 um παudite Cabo Fio Cabo Fim, Cabo, 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 Cabo Fim Cabo Fim, Cabo, 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 Cabo Fim Cabo Fim, Cabo, 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 Cabo Fim De cabeça, as vadas, surgimos da FUNADER Terrorista, tá sentindo, nosso bonde é mais de cem Botamos para fora, se esconderam no banheiro Um bonde de Cabo Fim, que é demais A inveja machuca e faz você chorar 20 anos de união, do campi bomba ao fubá Desce o olho no nosso chapadão Se tenta subir, desce de carrinho de mão Se tenta subir, desce de carrinho de mão Esse daqui vai pros olhos grandes, certo? Do lado B Se tenta subir, desce de carrinho de mão Vocês não acreditaram no carrinho de mão E a pardão que é que me vai descer de municão Vocês estão de olho no nosso chapadão Se tenta subir, desce de carrinho de mão 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 Se tampou com a gente casal no desfile Demorou formar pra batalhar Aqui não tem caô O caô é Itália Tira a segurança Tchavascal e Moquetá Terror de 9 Iguaçu O baile tá alombrado, só do 12 por um Javascal e Moqueta, terror de 9 com a sul Javascal e Moqueta, terror de 9 com a sul Laiteiro Chavascal, Chavascal, Chavascal e Moquetá O baile tá alombrado, solto 12 por um Chavascal e Moquetá, derrote 9, Guaçu Laiteiro O baile tá alombrado, solto 12 por um Chavascal e Moquetá, derrote 9, Guaçu Por aqui eu vou ficando, não tenho o que dizer Eu deixo um abraço pros amigos do Dende Pros amigos do Dende Por aqui eu vou ficando, não tenho o que dizer Eu deixo um abraço, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho o que dizer Pros amigos do Dende Por aqui eu vou ficando, não tenho o que dizer Não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho o que dizer Pros amigos do Dende Pros amigos do Dende Uhu! O baile é nosso Ah-ha-uh-uh-uh O Bailer é nosso Ah-ha-uh-uh Demorou-demorou-demorou Mas abalou Demorou-demorou-demorou Mas abalou Taugueros 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 Anti-CA ou sangue bom Ta-ta-tau Taugueros 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 Sangue por O baile é nosso, salgueiro sangue bom Na montagem o baile é nosso, com salgueiro sangue bom É o dois, três, quatro da formiga, o bonde do bagulhão Na montagem o baile é nosso, com salgueiro sangue bom É o dois, três, quatro da formiga, o bonde do bagulhão Basta tudo aqui, manda pro CTI Com o som da ZZ, nós viramos animal Abaix, 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 abaix A faixa do Redentor Pula, pula, um pula, um pula, um pula, um pula, um pula geral Basta tudo aqui, manda pro CTI Com o som da ZZ, nós viramos animal A faixa do Redentor A faixa do Redentor Pula, um pula, um pula geral A faixa do Redentor Pula, um pula geral A faixa do Redentor Basta tudo aqui, manda pro CTI Com o som da ZZ, nós viramos animal Demorou, 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 demorou O terror, o banho de quebra, quebrou Demorou, demorou Eu não tenho medo, para que correr Jardim, Jardim, bota terror Em torno de banho, gaspão do cascadurá O morro da caixa d'água, lá de jacaré pagoá É pra esculachar É pra esculachar Largo do tanque, asfalto cascadurá O morro da caixa d'água, lá de jacaré pagoá Terceira família, gogó do bom pastor Salve o luar, ele é o nosso protetor Terceira família, gogó do bom pastor Salve o luar, ele é o nosso protetor Salve o luar, ele é o nosso protetor Terceira família, gogó do bom pastor Salve o luar, ele é o nosso protetor Salve o luar, ele é o nosso protetor Salve o luar O bondida furna, piedade, abolição O bondida furna, piedade, abolição O bondida furna, piedade, abolição A ZZ mandou chamar, voltamos com prazer O bondida furna, piedade, abolição A ZZ mandou chamar, voltamos com prazer O bondida furna, piedade, abolição Voltamos com prazer O bondida furna, piedade, abolição 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 Pega daqui, pega daqui, pega daqui, pega de lá Opa, 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 opa É da Vila Opeiraya, bate, machuca, bate, machuca, bate, machuca, bate lá Baiana aí te joga no chão, te bota pra dormir Bodido mata leão, quem manda, Zona Sul, é o morrou Da Bajara da Baiana aí te joga no chão, te bota pra dormir Bodido mata leão, quem manda, Zona Sul, é o morrou Da Bajara da Baiana aí te joga no chão, te bota pra dormir Bodido mata leão, quem manda, Zona Sul, é o morrou Da Bajara da Baiana aí te joga no chão, te bota pra dormir Bodido mata leão, quem manda, Zona Sul, é o morrou Da Bajara da Baiana aí te joga no chão, te bota pra dormir Bodido mata leão, quem manda, Zona Sul, é o morrou Da Bajara da Baiana aí te joga no chão, te bota pra dormir A maior de madureira faz o bairro tremer A maior de madureira faz o bairro tremer E ROTEVALE PASTOR E PITBURS Só tem ROTEVALE PASTOR E PITBURS Pastor, pastor e pitbull Somos de Santa Lúcia E mordemos qualquer um Pastor, pastor e pitbull Somos de Santa Lúcia E mordemos qualquer um Rua e o sinistro, um de atura na mão Ruas, 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 ruas Sete de Caxiã, Paropebe o Canecão Ruas, 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 ruas Rua e o sinistro, um de atura na mão Ruas, 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 ruas Rua Sete de Caxião, parou, bebe o canecão Rua Sete de Caxião, parou, bebe o canecão Rua Sete de Caxião, quem manda, quem manda, quem manda no baile Rebel, rebelde, rebel, 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 rebelde do Grama Rebel, rebelde do Grama, chu Rebel, rebelde do Grama, chu Rebel, 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 do Grama, chu Rebel, 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 rebel Tequesta os alemão Tequesta os alemão Tequesta os alemão Rato molhado te ensino, tailandês que manda Rato molhado te ensino, tailandês que manda Capetas, capetas, capetas são vocês Rato molhado te ensino, tailandês que manda Minha bota aferrou Tavinha, bota que eu vou Praça do Padria, Pereira 413 A pleboizada que destrói no renas Praça do Padria, Pereira 413 Puro show Praça do Padria, Pereira 413 Puro show Praça do Padria, Pereira 413 Viemos do inferno pra mandar no renascer Praça do Padria, Pereira 413 Aiteiro Viemos do inferno pra mandar no renascer Aiteiro Praça do Padria, Pereira 413 Unidos com a GZ Sai varrendo lá do Pia Praça do Padria, Pereira 413 Entortamos o corredor Nós quebramos é geral Praça do Padria, Pereira 413 Forma o bonde do mal Entortamos o corredor Nós quebramos é geral Praça do Padria, Pereira 413 Forma o bonde do mal Entortamos o corredor Forma o bonde do mal Entortamos o corredor Nós quebramos é geral Praça do Padra, Pereira 513 Forma o bonde do mal Praça do Padra, Pereira 413 Forma o bonde do mal Essas caras do brinco E sortamos o corredor Nós quebramos, é geral Praça do Carmo e Bras de Pina Forma o bonde do mal E sortamos o corredor Nós quebramos, é geral Praça do Carmo e Bras de Pina Forma o bonde do mal Praça do Carmo e Bras de Pina Forma o bonde do mal Noivo, noivo, noivo Solta um rajadão Nós somos combatentes Do Parque União Em votar o pente Solta um rajadão Nós somos combatentes Do Parque União Nós somos combatentes Dos Parque União Nós somos combatentes Do Parque União Solta um rachadão, nós somos combatentes do Partido União Botar o pente, solta um rachadão, nós somos combatentes do Partido União Botar o pente, solta um rachadão, nós somos combatentes do Partido União Botar o pente, solta um rachadão, nós somos combatentes do Partido União Botar o pente, solta um rachadão, nós somos combatentes do Partido União Vamos andar capoeira Vamos andar capoeira Vamos andar capoeira Vamos andar capoeira Amigo de fé Amigo, amigo, imortal No lar do pê Sou Kansana Vamos andar capoeira Anjos da maldição Damos da Nova Holanda Bondi de disposição De disposição Vamos lá. Guerreiros do inferno, anjos da maldição, damos da nova Holanda, bonde de disposição. Guerreiros do inferno, anjos da maldição, anjos da maldição, bonde de disposição. Viemos pegar mulher, nilão, folha e chatuba, o bonde do like é. Andamos de reda, viemos pegar mulher, nilão, folha e chatuba, o bonde do like é. Andamos de reda, viemos pegar mulher, nilão, folha e chatuba, o bonde do like é. Andamos de reda, viemos pegar mulher, nilão, folha e chatuba, o bonde do like é. Andamos de reda, viemos pegar mulher. Andamos de reda, viemos pegar mulher, nilão, folha e chatuba, o bonde do like é. Andamos de reda, viemos pegar mulher. Mixagem, 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 mixagem. DJ, 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 DJ. Ratão, 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 ratão. E não tem amor, 7, 7, 9, 8, é o 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, do B não tem favor E não tem amor, 7, 7, 9, 8, é o Batele Se unir com o soco reto, guarda-rota e meia tripa, esse bonde é perver E o bonde, bonde do barró, se unir com o soco reto Guarda-rota e meia tripa, esse bonde é perver O bonde, bonde do barró, se unir com o soco reto Guarda-rota e meia tripa, esse bonde é perver O bonde do parró, se o livro sou correto Cada rap e lei é triste Onde tem que ser Oda, oda, oda Parece um furacão Vem, vem, vai, é do geral Vem, 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 tá de alto Minguim da balaão Parece um furacão Vem, vem, vai, é do geral Vem, 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 tá de alto Minguim da balaão Pra você que tá no baile Não fica de bobeira As pinguim da balaão Vem 100% capoe Pra você que tá no baile Não fica de bobeira As pinguim da balaão Vem 100% capoe Oda, oda, oda Oda, oda Vai, vai, oda Oda, oda, oda Entorca o corredor Acabar com o renascer A maior da bachada Banderou a maior da bachada Banderou o TJB Banderou o TJB Banderou o TJB Ipato o corredor Acabar com o renascer A maior da bachada Banderou o TJB O que me sobe, corta o correto Acaba com o renasci a maior charge A maior chargeAw Banderoa 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 B A maior charge Banderoa BanderoaWind Bandeirão, 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 bandeir Acabado, acaba, Cpct Bill Que manda? Que, 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 que Que manda, Que manda, Que manda, Que manda Fode do mao É da beira pica pau Que manda? Fode do mao É da beira pica pau, quem manda? Que, 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 que manda? Que, 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 que manda? Vou quebrar geral Dentro desse baile, dentro desse baile, eu vou quebrar geral Ma, ma, mozu, dormindo mal Que, 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 geral Bairro Califórnia é que destrói o lado ar Mal, 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 quem, mal, quem, mal, quem, mal, quem, mal, quem vai querer encarar Bairro Califórnia é que destrói o lado ar Não, 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 não Nós somos sinistros, quem vai querer encarar? Bairro Califórnia, que destrói o lado lá Quem vai, 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 quem vai 903 Manguinho 903 Manguinho O bondi lá atrás de jet voltou com os tomas sumido 903 O Manguinho vem destruindo O bondi lá atrás de jet voltou com os tomas sumido 903 O manguinho vem destruindo Lata de jet, vem fazendo a mão 903, bicho e quebra os alemão Tira o desculpe pra nosso soco, é o companhão Com a choupinha, parou, pegão, quero ver o que faz na mão Tira o desculpe pra nosso soco, é o companhão Com a choupinha, parou, pegão, quero ver o que faz na mão Estamos sumidos, o terror já vem aí Banquinhos de São Pedro, um bom de paz Fazenda de arrumar o terror do lado A O terror do lado A Fazenda de arrumar o terror do lado A Festa e animada Quando alguém de lá gritou Caralho, o que que é aquilo? Caralho, o que que é aquilo? Caralho, o que que é aquilo? Que bonde esse que chegou? É o, 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 é o lago do respeito Aqui no nega fulor Já parral e a signal Já se tira a nossa força É a trope piedosa que acaba com a porra toda Caralho, o que que é aquilo? Que bonde esse que chegou? É o lago do respeito, aqui no nega pulou Caralho, o que que é aquilo? E que bom desse que chegou? É o lago do respeito, aqui no nega pulou Chaparral e assim que não, já se tira a nossa porra É a top piedosa que acaba com a porra Quem mandou chamar? Pode ficar bolado sem recalcar nossa fama Palma, ponte, malguaril, essa rosa é quem mais Pode ficar bolado sem recalcar nossa fama Palma, ponte, malguaril, essa rosa é quem mais De sexy machine de Henry, podes crer As minas, as minas, as minas As de sexy machine de Henry, podes crer As minas da cidade, patricinhas da ZZ As minas pat, as pat, as pat, as pat, as pat, as pat, as pat As minas da cidade, patricinhas da ZZ De sexy machine de Henry, podes crer Sexy machine de headway podes crer As minas da cidade patricinhas da ZZ Solta o Hassan, vem devagarinho O bonde 728, zoamos no sapatinho Solta o Hassan, vem devagarinho O bonde 728, zoamos no sapatinho Zoamos no sapatinho e gritamos no salão Toca a nova corrente, que foi rap campeão A nova corrente é ruim de arrebentar A nova corrente é ruim de arrebentar A família forma o bonde do mal Parque, parque, fluminense, vila, conde o curral Parque, fluminense, vila, conde o curral Terceira família forma o bonde do mal Parque, fluminense, vila, conde o curral O derrubar, o derrubar, o derrubar Tudo isso aqui Tudo isso aqui Tudo isso aqui O derrubar, o derrubar, o derrubar Tudo isso aqui O derrubar, o derrubar O dependendo do mal Pedreira 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 Aba rui Pedreira 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 Que você alastrar Chamas, chamas do inferno Que você alastrar Praia da Rosa e o Tauá Praia, praia, praia da Rosa e o Tauá Chamas, chamas do inferno Que você alastra, que você alastra Praia, praia, praia que você alastra Praia da Rosa, praia, praia da Rosa Praia, praia da Rosa e o Tauá E rodar Tijuca, viu, pra te massacrar É o borde do Jiu-Jitsu da Rua dos Artistas E rodar Tijuca, viu, pra te massacrar É o borde do Jiu-Jitsu da Rua dos Artistas E rodar Tijuca, viu, pra te massacrar É o borde do Jiu-Jitsu da Rua dos Artistas Rua dos Artistas, raja jovem fogô Bate continência que o sargento chegou 7, 7, 2, 5, ronca, ele quebra, quebrou Humildemente, campeão do inocente Humildemente, campeão do inocente Humildemente, campeão do inocente Humildemente, campeão do inocente Bate continência que o sargento chegou Bate continência que o sargento chegou 7, 7, 2, 5, ronca, ele quebra, quebrou Bate continência que o sargento chegou Bate continência que o sargento chegou Corre lá do ar, eu vou pegar você 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 Santa Maria, veio pra vencer, tô de jacaré pra guá, invadindo o renascer Santa Maria, veio pra vencer, tô de jacaré pra guá, invadindo o renascer Vimos, viemos, 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 viemos do inferno Pra botar terror, é de lucar, é de lucar, é de lucar, é de lucar Viemos do inferno, pra botar terror General do trash terror, é de lucar, é de lucar, é de lucar O bonde do popô Rolinha solta o raçã, popó com a trinele, uma nova cidade gosta, é do 007 Now dang! O bonde do popô Rolinha solta o raçã, é de lucar, 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 é de luc 206, bondi de matador 206, bondi de matador 206, bondi de matador Palhete Fogueteiro, caçador de terceiro 206, bonde de matador Palhete Fogueteiro, caçador de terceiro 206, bonde de matador Vem puxar farralbolado, 390 da Urucan Deixa o lado bem pelado, bandido e revolcado Vem puxar farralbolado, 390 da Urucan Deixa o lado bem pelado, sol, 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 sol São da bonança lá do pé, vou te quebrar Predor de aló, o toa e o pica Predor de aló, o toa e o pica Andrade antrade 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 Vamos capeta, debaixando lá do ar 5 de 8, anda de beira linha E debaixando é a nossa fama, queremos continuar Andar de abajar, 5 de 8, vamos atuar Bacutamos capeta, debaixando lá do ar 5 de 8, anda de beira linha E debaixando é a nossa fama, queremos continuar Andar de abajar, 5 de 8, vamos atuar Primeiro, gostamos de torturar Morro do Barbante e a Vila Militar Pra que matar primeiro, gostamos de torturar Morro do Barbante e a Vila Militar Morro do Barbante e a Vila Militar O caju do mal, o terror do chaparral 2-09, tem que respeitar Gascaju, terror do lado ar 2-09, tem que respeitar Gascaju, terror do lado ar O caju do mal, o terror do chaparral O caju do mal, o terror do chaparral 2-09, tem que respeitar 2-09, tem que respeitar Gascaju, terror do lado ar Só muita, só muita, só muita, só muita Só muita, só na sul União, paz e amor Mas o morro deu canta galo Pemurro, 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 pemurro Quentamos de um mulão pra gente acabar com o baile Tô com os 40 ladrão Penda não, é o ponte do 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 ladrão Pendo com os 40 ladrão Penda não, é o ponte do ladrão Preto pra invadir, mori pra xicuri Quatro galheiras que é ruim de aturar Gávea Rocinha, Vidigão, Santa Marta Quatro galheiras que é ruim de aturar Gávea Rocinha, Vidigão, Santa Marta Quatro galheiras que é ruim de aturar Gávea Rocinha, Vidigão, Santa Marta Quatro galheiras que é ruim de aturar Gávea Rocinha, Vidigão, Santa Marta Quatro galheiras que é ruim de aturar Gávea Rocinha, Vidigão, Santa Marta Quatro galheiras que é ruim de aturar Vamos sequestrar Se sequestrar os alemão Vamos sequestrar Deus que falou Vamos sequestrar Vamos sequestrar Ai meu Deus do céu, cadê os moleque? Ai meu Deus do céu, cadê os moleque? Deus que falou Que eles tão bem Eles são sinistro e não peida pra ninguém Deus que falou Que eles tão bem Eles são sinistro e não peida pra ninguém Deus que falou Que eles tão bem Eles são sinistro e não peida pra ninguém Deus que falou Que eles tão bem Eles são sinistro e não peida pra ninguém O pilaterro, oba, o pilaterro, oba, o pilaterro, oba, o pilaterro, oba, o pilaterro, oba Vamos sequestrar, vamos sequestrar, vamos, vamos, vamos O chão incorporou o tailandês, aqui nesse bairro, nós somos alheios Invadindo e sequestrando, quebrando os alemãs, banqueiros revoltados, radial destruição Se você não conhece, a elite do barró, solta, 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 DJ, tripa, montagem, G.R.O Se você não conhece, a elite do barró, solta, 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 DJ, tripa, montagem, G.R.O G.R.O. Radial é do barró G.R.O. Radial é do barró G.R.O. Radial é do barró G.R.O. Radial é da maconha São José do pó Man, man, vira, é do barró São José do, São José do, São José do, São José do pó Man, man, vira, é do barró Morro do que tu é que torta o corredor Bó, 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 B Corro do Kitu Corro do Kitu Corro do Kitu É que entorta o corredor Solta o tango Pra gente esculachar Asfalto da casta Pitugo e a Mangueira Terror de Padre Miguel Tico sete da pracinha Terror de Padre Miguel Guerreiro das antigas Disposição e cruel Tico sete da pracinha Terror de Padre Miguel Tico sete Tico sete Tico sete da pracinha Terror de Padre Miguel Guerreiro das antigas Disposição e cruel Tico sete da pracinha Tico sete Tico sete Tico sete da praça e aterrou de Padre Miquel, guerreiro das antiga disposição e cruel, 557 da praça e aterrou de perro, 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 Parque Alian é ponta a ponta, no baile do gigantão a gente leva e toma conta Morro do avião, Parque Alian é ponta a ponta O baile do gigantão a gente leva e toma conta Morro do avião, Parque Alian é ponta a ponta Morro do avião, Parque Alian é ponta a ponta O big love é nosso hino, o board é o 350, vira já amarelinho, na ZZ é o baile inteiro O big love é nosso hino, o board é o 350, vira já amarelinho, na ZZ é o baile inteiro O big love é nosso hino, o board é o 350, vira já amarelinho, na ZZ é o baile inteiro Quando toca nosso hino, nosso board é o baile inteiro Saud, 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 authorized coast 9guard é o baile inteiro Saud, 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 saud,griff legit Quando toca nosso hino, nosso boi de zoia verá Tanto os piglones, pro boi de que treme a terra Tanto os piglones, pro boi de que gramacho Quem manda no baile D-d-d-diki de gramacho Quem manda no baile D-diki de gramacho Roda Serra, guerreiros da neve Avalanche que treme, o chão do renascer Roda Serra, guerreiros da neve Avalanche que treme, o chão do renascer Roda Serra, guerreiros da neve Avalanche que treme, o chão do renascer Avalanche que treme, o chão do renascer E ataca, é que? Conte é São Geral, contra é, contra é, contra é, contra é, contra é, contra é, contra é s golpear geral Jardim, joga de gravagem, bom de do mal, quero ouvir, vamos lá Opa, 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 Iataque Opa Ni, 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 opa Ni Ninguém conta para o céu O terror, o bolo se quebra, quebrou Quem manda? Opa, 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 opa Isso é mesmo, o jogo, o jogo, o jogo Tá aparecendo, quem manda? Opa, 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 opa Opa, 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 opa Isso é mesmo, o jogo, tá aparecendo Quem manda? Opa, 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 opa Quem manda? Opa, 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 opa Deixa abaçar Deixa abaçar O bode, 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 o bode da pavuna O bode da pavuna Deixa abaçar Deixa abaçar O boi de da pavuna 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 Esse é o verdadeiro bode 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 O boi de da pavuna O boi de da pavuna O boi de da pavuna Casinha da bachada vai invadir ali Maldição do baile que pula igual saci Casinha da bachada vai invadir ali Quem porra? Casinha da bachada vai invadir ali Quem porra? Maldição do baile que pula igual saci Cascazinho, 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 casca Cascazinho, casca, casca, casca Parece um terremoto faz do que se estabele Parece um terremoto faz do que se estabele É daqui a de bora 2g Isso do quadalonteiro RRR RR R 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 G Engener pesticides� arrivé Fiz o grande fundo quem você sente É diante Fiz o 가는 Quem manda? O que isso Guadalupe, que tá brigando aí fora Quando gritar é do que eu te errar É um terremoto É um terremoto É um terremoto É um terremoto O terremoto faz o caso de Steven É da cara de moda O que isso Guadalupe Ok, party, people in the house How about the party Okay, party, people in the house O que isso Guadalupe, que tá brigando aí? Pulo direto, não paro de trocar Cacei, cacei com a parede Cacei com a parede Cacei com a parede Cachambia moteiro Bom, bom de guerreiro Cachambia moteiro Onde que eu? Cachambia, 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 Cachambia Moteiro Cachambia, Cachambia, Cachambia Moteiro Bond Guerreiro Cachambia Moteiro É pra escurachar O nome tá tocando, ninguém cara jest Quem bate nos dois lados? KAMURI PURAPUQUEI Chega de caô, a gente sempre invade Toca a do rock, barras que eu chego no baile Os Big Love tá tocando, ninguém encara a gente Quem bate nos dois lados, vamos empurrar com quem? Chega de caô, a gente sempre invade Toca a do rock, barras que eu chego no baile Toca a do rock, barras que eu chego no baile Toca a do rock, barras que eu chego no baile Toca a do rock, barras que eu chego no baile Toca a do rock, barras que eu chego no baile Toca a do rock, barras que eu chego no baile Filho de Deus, inimigo do satão 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 Música Caminho do Padre Honório, 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 Honório Gurgel Caminho do Padre, Honório Gurgel Honório Gurgel Baixada é cruel, o sinistro sou de Bel 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 Muita pistola, Bel por Rocha é só fuzil O terror da Baixada é mais cruel que já se viu A B20 passa mal, pra pegar esses neguinho Sinistro de Bel, o bonde de filézinho O bonde de filé, os pretinho mais gostoso O bonde de Bel por Rocha é o bonde pica de ouro No corredor a gente faz o lado a chorar Sinistro de Bel, quem não viu vai ver quebrar Falando de filme pornô, símbolo sexual Imba de motel de luxo, o gal por Rocha é canipal Listo Pan, é ruim de aturar ABC, Santa Lucia ABC, Santa Lucia ABC, Santa Lucia Agora eu quero ver Agora eu quero ver ABC, Santa Lucia Agora eu quero ver ABC, Santa Lucia ABC, Nova Campina e o Parque Paulista Agora eu quero ver Vocês nos encarar ABC, Nova Campina e o Parque Paulista Agora eu quero ver Vocês nos encarar ABC, Nova Campina e o Parque Paulista Ha! 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 Acho bom tu respeitar ABC, Nova Campina e o Parque Paulista Ha! 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 Acho bom tu respeitar ABC, Nova Campina e o Parque Paulista Agora eu quero ver Vocês nos encarar ABC, Nova Campina e o Parque Paulista No som do gaiteiro Asfalto de bom sucesso OPB só tem guerreiro Acabamos com Rassan No som do gaiteiro Asfalto de bom sucesso OPB só tem guerreiro Ha! 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 Ha Acabamos com raça, no som do gaiteiro Asfalto de bom sucesso, OTV só tem guerreiro Asfalto de bom sucesso, OTV só tem guerreiro Gaiteiro! UBEN VAS, UBEN VAS PARCO UNIÃO Asfalto de bom sucesso, OTV só tem guerreiro UBEN VAS PARCO UNIÃO UBEN VAS, UBEN VAS PARCO UNIÃO Sucesso, covunense, boêmio de Irajá Império serrano, ginásio do Mauá Morisco, manequim, tem história pra contar Não esqueço do mesquitão, que era ruim de aturar Deixa passar, agora já passou Vigário geral, força jovem do Vasco Acorda, deixa passar, agora já passou Vigário geral, força jovem do Vasco Acorda, no som do TVB, chegou seu desespero Asfalto da Palmeirinha, Vigário Bento Ribeiro No som do TVB, chegou seu desespero No som do TVB, chegou seu desespero Asfalto da Palmeirinha, Vigário Bento Ribeiro No som do TVB, chegou seu desespero Asfalto da Palmeirinha, Vigário Bento Ribeiro Deixa passar, agora já passou Vigário geral, força jovem do Vasco Morro do Pinto Morro do Pinto Para se arrespeitar Morro do Pinto 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 Até o próximo Bairão! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri